E aí, o momento beleza dessa semana vem muito legal, vem o making of da Larissa Barreto para o paparazzi, confira aí, segue a vinheta. E aí, o momento beleza dessa semana vem. E aí, o momento beleza dessa semana vem. E aí, o momento beleza dessa semana vem. E aí, o momento beleza? 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 O momento beleza? E aí, 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 o momento beleza? O momento beleza? E aí, o momento beleza?